Vamos lá, isso aqui não é nem um review, é só uma atualização, mostrar o que eu estou usando hoje em dia Tem muito tempo que eu não gravo nada, então agora eu estou de bobeira e resolvi gravar alguma coisa Bom, esse aqui é o meu novo sistema favorito Um atomizador de Israel chamado Hermes Eu comprei esse atomizador em maio, sei lá, março, abril, maio, por aí Demorou pra caramba pra chegar aqui no Brasil, como sempre Depois que chegou aqui, eu peguei o atomizador, soltei o polo positivo pra poder dar contato No que eu dei contato, não era pra ter soltado o polo positivo, o deck estava solto, eu dei um curto, queimei o isolamento Fiquei mó tempão sem o meu atomizador Agora chegou um pack de insulators do K-Fan pra mim E dava pra usar, eu coloquei, e aí eu comecei a usar Bom, eu montei ele a primeira vez agora no sábado Eu saí da pós, cheguei em casa, montei ele e fui encontrar o pessoal nesse encontro que nós fizemos aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro Eu cheguei no encontro com ele cheio e tal Não abasteci, eu até abasteci uma vez, porque eu falei, não, não é possível, eu estou há horas usando isso aqui, não vai acabar E acabou vazando o líquido pela entrada de ar, porque eu ainda estava cheio Eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona o sistema Ele é um sistema parecido com o do Magma Vamos lá Vamos ver Câmera aqui Vamos girando Ah lá, tá vendo? São dois postes de ar Que vão com ar direto na coil Só que, qual é a diferença? Tem esse O-Ring aqui E rosca Então você sela Depois que está selado isso aqui, você pode botar o Juice até a altura da coil Porque ele não vaza Então cabe o Juice pra caramba E ele é muito pequeno Vou mostrar a performancezinha do bichinho Beleza O único contra É que, por exemplo, se você precisar tirar a tampa dele E ele estiver com o Juice Vai cair o Juice na sua mão Tirando isso, ele é maravilhoso Só pra dar uma olhada no tamanho dele Tá? Aqui está ele Do lado do Veritas Do lado do Veritas Ele Do lado do Magma E esse aqui é o Meu novo favorito Deixa eu ver Pra galera Ficar atualizada aí No que está Que tem de novidade lá fora Muito sabor Excelente atomizador Excelente Não é caro Se eu não me engano Ele custa 80 dólares O único problema foi quando eu tive Tive esse problema com isolamento E tal Pra poder Pedir Descobri o que eu tinha feito de errado Conversar com o pessoal Com o Mother O Mother é de Israel E o inglês dele não é muito apurado Muito Muito sharp Não E Foi bem complicado Comunicar com ele Até que eu vi o que eu tinha feito Agora eu coloquei uma Uma O-ring Entre o isolamento que ele vem O isolamento próprio E E o parafuso Do polo positivo Porque todos os atomizadores Que eu uso São conexão híbrida Então Ele fica muito dentro Do Da rosca 510 Quando você tem Uma top cap Que tem aquele Pino normalmente de brass E tal Que dá contato Vai lá no meio dele Agora quando não Quando você está dando contato Tirado na bateria Até a A bateria com o mamilo É muito grosso Então vai bater Na parte de trás Da 510 E vai gerar Curto Aí é isso Só pra Gravar alguma coisa Depois eu volto aí E vou voltar a fazer vídeo Agora que acabaram Minhas provas Falou Um abraço aí galera